Vai, Darão! Boa viagem! Vista-se bastante! Dá um mergulho por mim, hein? E se cuida, viu? Por favor, se cuida! Ô, Lundo, não fica assim, não! Ela já vai voltar! Calma, são só alguns dias, passa rápido! Rapidinho! Rapidinho? Passa rápido! Osório, pois saiba que um minutinho que seja, longe da pessoa que a gente ama, parece uma eternidade! Vai, Doroteia! Vai, porque meu coraçãozinho fica aqui, chorando a sua ausência! Ai, como é duro! Como é triste! A separação! A separação! De mim! Ai, tadinho, Zozó! Pois é, Ofélia, mas... Ele já está sentindo muita falta dela! Muita, muita, muita falta dela! Bem, e o jeito da gente fazer ele sentir menos falta da Doroteia é fazer com que ele se lembre dela, é, das coisas que ela faz! Mas como? Eu pensei em uma coisa aqui! O quê? Uh, boa, 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 boa! Vamos fazer a proposta pra ele! Agora! Vamos! Poxa, Osório! Cadê o Ludovico? Será que ele esqueceu? Não vai vir na aula hoje? Bom, Ofélia, eu acho que se ele não... Professora Ofélia! Ah! Tem razão! Desculpa, é força do hábito! Professora Ofélia, eu acho que se o Ludovico tivesse desistido da aula, ele me avisaria! Com licença, com licença, com licença, professora Doroteia... Com licença, professora Ofélia. Posso saber o motivo do atraso? Ah, sim, obrigado por perguntar, professora Ofélia. É que eu estava acabando de terminar um poema que eu vou ler na aula de hoje. Opa, 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 opa! Poema? Como assim, poema? Professora, você pediu pro Ludovico fazer um poema de lição de casa e não me avisou? Isso não é justo, porque eu sou o primeiro aluno da sala e agora eu não vou ser mais porque eu não fiz a lição! Silêncio, Osório! Silêncio! Mas que desespero! Que coisa, menino! Olha o respeito, olha o respeito! Eu não pedi pro Ludovico fazer poema nenhum! Ah, não? Não, não pediu, não pediu. Filo porque quilo. Oi? Eu fiz porque eu quis. Eu posso ler? Pode. Exemplo, exemplo. Venha, venha, venha até aqui. Já, já, já. Já, já. Vamos ver, vamos ver. Já, já. Doroteia. Teia adoro, Doroteia. Te amo mais do que geleia. Você não tem ideia. e? E acabou? É só isso? Como assim, só isso? Que história é assim? De só isso? Vocês mais do que ninguém deveriam saber que um poema não se faz pela quantidade de palavras e sim pela pela alma. A minha alma está nesse poema. Leite, vocês acham que é fácil gostar de alguém mais do que de geleia? Uma pergunta difícil, Ludovico. Mas fica calmo, o seu poema está ótimo. Parabéns. Ponto positivo, Ludovico. Agora, vamos à aula. Hoje, falaremos um pouquinho sobre... A África. Maravilha. Pá, 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 pá. Sei tudo. Professor Ophelia, eu posso falar que eu estou achando a sua aula o máximo. Muito obrigado, muito obrigado. Mas silêncio, silêncio. Vamos lá. A África é um continente com 54 países e é o terceiro mais extenso do planeta. É, lá há muitos, muitos povos diferentes com costumes bem diversos. É, é realmente um continente muito, muito especial. Odara! Mas, atenção, classe. Concentração para a primeira pergunta. Na África se fala português? Se sim, onde? Eu sei, professora, eu sei. Ai, Osório, nem deu tempo de eu pensar, calma. Eu penso mais rápido. Não, não, não. Silêncio. Como isso, Ludovico? Deixa o Osório responder. É. Bom, professora, na África, sim, se fala português em alguns países. Por exemplo, em Moçambique, Angola. Muito bem. E Cabo Verde. Resposta correta. Yes! Bem, vamos lá. Então, a próxima pergunta é sobre a natureza. Mas, quem souber a resposta vai ter que responder em forma de mímica. Uia! Opa, essa eu vou levar. Boa, boa, boa. Atenção. Qual o animal nativo da África é também o mais alto do continente? Eu, eu respondo. Eu respondo. Pode. Muito bem. Essa é fácil. Fácil. Mas, calma, calma, porque é em mímica, não é? Isso. Um animal que, ele é assim, ó. Uau! Muito, muito, muito. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A sua imitação da girafa não está tão boa, Ludovico, mas a resposta está correta. Aponta a coisa. Ludovico! Ludovico! Professor, eu posso imitar um outro animal da África? Claro, claro, claro. Ele está querendo me imitar, não é, professor? Não, Ludovico, eu não quero imitar você. Eu quero imitar um outro animal. Olha, olha o respeito... Professor! Para! Eu também tenho aqui. 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 um papá, não tem que jogar. Ô, Ophelia! 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 Isso é muito divertido! Professora? Ophelia! Ophelia! Professora Ophelia! Opa! Pronto! Parei. Ponto negativo para os dois. Ô, louco! É isso mesmo. Vai, faz o seu bicho. Faz o seu bicho. Faz bem, hein? Tá, vou fazer bem. Vai, Osório imitão. Atenção. Vamos lá. O que é isso? Elefante? Tá com topete na... Ixi, o que é isso, Osório? Tubarão? Tá doente, né? Tá resfriado com esse narigão assim. Dor de cabeça. Se a imitação do Ludovico já foi estranha... A sua, Osório. Tá mais estranha ainda. Ô, louco, professora, como assim? Vocês dois é que não sabem descobrir o que é a imitação que eu fiz. A sua imitação... Tava clara a sua imitação. Aliás, tava claríssima a sua imitação. Claro que tava clara. A minha imitação era um rinoceronte. É um rinoceronte. Tava clara. Clara como as águas do Rio Nilo. Aliás, professora, o Rio Nilo é o maior rio da África, não é? E, aliás, um dos maiores do mundo, não é verdade? Correto. Ponto positivo. Um exemplo. Ponto positivo. Aliás, a propósito, sabia que eu tenho um amigo que mora perto do Nilo? Não me diga. Como assim, Ludovico? É sério? Sério? O Dan. Ah, o Dan? Ah, o Daniel lá do campinho de futebol? Não. O Dan Nilo. Gostei, gostei. Gostei, ponto positivo pela piada. Mas falando em Danilo, vamos à próxima pergunta. Qual é o nome da famosa rainha do Egito, também chamada de rainha do Nilo? Esse eu sei, deixa que eu respondo. Esse é muito fácil. Não, não, não. Eu respondo, porque eu sei. Calma, você não sabe nada. Silêncio! Tudo bem, pode falar você, Osório. Cleópatra. Muito bem. Outro positivo para os dois. Professora, já que a gente está falando sobre coisas do Egito e é lá que fica a esfinge, que tal se a senhora fizesse alguns enigmas para a gente? Muito legal, sobrinho querido. Não me chama de sobrinho. Aluno Osório. Bem, então vamos de o que é o que é. Porque eu sou um craquinho que é o que é. Então vamos lá. O que é o que é? Está em duas vezes em um minuto, três vezes em um momento e uma vez em um ano. Duas vezes em um minuto? Três vezes em um momento? Difícil, hein, Osório? Muito difícil. Duas vezes em um... Três... Eu não estou conseguindo. É difícil? Ah, a resposta é a letra M. Hum? Hum, hum, hum. Aqui está. Duas vezes em um minuto. Hum? Três vezes em um momento. Hum. E uma vez em um ano. Boa, 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 boa. Boa, mas é uma pegadinha. Foi pegadinha. É, é, é. Professora, mais uma pegadinha. Vai, vai, vai. Mais uma enigma. Então vamos lá. Essa vai ser mais fácil, hein? O que é o que é? É verde, mas não é alface. Tem laços, mas não é presente. É verde, mas não é alface? Hum, hum. Tem laços, mas não é presente? Já sei! Hum? Já sei! São os cabelos da minha irmã, a Doroteia. Muito bem. Ponto positivo. Parabéns, parabéns, Doroteia. Ahem, ahem, ahem. Professora. Hum? Caiu uma catota aqui na minha mochila. Vem ver. Hum. Ahem, ahem, ahem. Professora, isso é pergunta que se faça. Ah, Sozó, eu sou a professora. Eu faço a pergunta que eu quiser. Não me chama de Sozó. Professora Ofélia, presta atenção. Agora que o Ludovico tava tranquilo, tinha esquecido da Doroteia e tava animadão, Você tinha que fazer ele lembrar dela. E... Foi mal. E... Tá... Dá... Bom, para imortalizar este belo poema que eu fiz para minha irmã, eu resolvi escrevê-lo na lousa. Doroteia, te adoro, Doroteia. Te amo mais do que geleia. Você não tem ideia. Ô Ludovico, então você não tava triste por ter se lembrado da Dorô? É... A saudade passou? É... Bom, sim. Na verdade, passar... Passar... A saudade... Não passou. Não passou. Mas... Mas a sua aula tá tão legal. Tá tão divertida. E... Quer dizer, com a minha irmã aqui na escolinha seria mais divertida ainda. Quer dizer, não que a sua aula não seja boa. A sua aula é demais, professora Ofélia. Mas... É que será... A minha irmã, ela... Ela... Ela é assim... Como é que eu vou explicar? Odara! Odara! É isso mesmo! Ela... Ela é Odara e... Osório? Hum? Professora, será que a senhora me permitiria usar o... O celular aqui na aula? Permitido! Obrigado! Osório, você poderia tirar um... Uma fotografia minha? Ah, claro! Eu e o poema sim, porque eu vou mandar pra minha irmã... Arruma aqui. Arruma aqui. Arruma aqui. Peraí. Tá bonito? Atenção, presta atenção. Olha só. Abaixa um pouquinho, Ludovico. Um pouquinho mais. Isso. Quando eu falar já, hein? Fala aqui então. Um, dois, três e já! Quintal! Aê! Ficou ótimo! Que bonitão, ó! Fechou, 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 fechou. Olha que bonitão! Eu vou mandar agora. Manda, manda. Manda aqui. Como é que coloca aqui? O que é que tá? Aqui está uma foto do poema que eu fiz para você, na aula da professora Ofélia. Kkkkkk... Lá vai! Opa! Já rápido, né? Muito rápido. Opa! Olha, já respondeu, Osório! Fechou de novo aqui, tá aí? Veja, 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 veja. Beleza. Olha aí, olha aí, olha! Minha irmã! Que história é essa de escolinha sem mim? E que história é essa de professora Ofélia? Saibam que quando eu voltar, isso não vai ficar assim, porque eu vou voltar para o meu posto. Bobaixa, a Doroté tem umas bobagas. Que aração que me faltava! Eu aqui tentando ajudar, e a Doroté é por ciúme bobo. Mas ela vai ver, ela vai ver, quando ela voltar, eu vou assumir a escolinha e ela vai ser apenas aluna. É, é isso! Faltou uma coisinha. Pronto, não me provoca! Não me provoca, porque senão o batuque toca! O batuque toca! Uau, é... Essa sua tia, hein, Osório? Essa sua irmã, hein, Ludovico? São mesmo temperamentais! Temperamentais! Tchau.